Peraí que eu esqueci de dar F11 aqui, F11 aqui pra ficar bonito, se não meu marido reclama que tá feio aparecendo os trecos. Pronto, vamos, vamos, pode ir, pode ir. Aquela zona ali. Deixa a zona aqui, eu sou bagunceira, são as minhas referências. E se pode, mandando no canal agora. Tá torto ainda por cima. Olá, e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E aqui vai mais um react, uma coisa um pouco imediata, um pouco sem pensar muito, sobre The Mandalorian, mais especificamente o capítulo 13, The Jedi. Consegui chamar de capítulo, eu tô de parabéns. E evidentemente, assim, né, The Jedi fez aquilo que a gente imaginou que fosse fazer e trouxe a Ahsoka Tano para o live action. E foi legal porque o capítulo falou, ó, eu não vou perder o tempo de vocês não, tá aqui, pá, Ahsoka. E a cena de abertura é iradíssima, porque a Ahsoka, tipo, quase funcionando igual o Nightcrawler, assim, dos X-Men, né? Ela tá num negócio meio foggy, cheio de névoa, e ela aparece com o sabre, mata alguém, aí some. Aí aparece com o sabre lá do outro lado, mata alguém, aí some, aí não sei o que. Muito maneira a cena de abertura desse episódio. E estabelece já muito bem o que ela tá fazendo ali em Corvus, assim, aparentemente tem uma magistrada, uma pessoa, que tá mandando ali naquela cidade e que tá sendo extremamente opressiva, opressora e tal. E essa pessoa tem uma informação qualquer que a Ahsoka quer, depois a gente descobre qual é a informação, e a informação é irada. Mas essa pessoa tem uma informação qualquer que a Ahsoka quer e ela tá se recusando a passar. Inicia-se o episódio, volta para o Din e a criança dentro da Razorcrest, e a gente tem um callback daquela bolinha que o Baby Yoda era obcecado logo que ele começou a andar por aí com o Din Djarin, porque essa bolinha vai ser importante mais pra frente ao longo do capítulo. Eles chegam, o Din coloca o Baby Yoda numa bolsinha, esconde ele, e eles vão lá pra cidade, e ninguém na cidade quer falar com o Din, né, inclusive ele se aproxima de um senhor com umas duas criancinhas, ele tenta perguntar e tal, e o senhor fala, ó, não fala com eles, não fala comigo, não fala com ninguém, você vai matar a gente e tal, e aí a gente percebe que, assim, alguma coisa tá meio errada, mas aí logo vem alguém, leva o Din pra magistrada e show de bola, ele consegue o que ele quer, que é saber o que diabos está acontecendo e como é que ele faz pra achar a Jedi. A magistrada diz pra ele, olha, eu estou sendo perseguida por uma Jedi e eu gostaria que você, notório bounty hunter, com armadura mandaloriana de Beskar e tal, não sei o que, matasse ela, e em troca eu te dou essa lança de Beskar. E aí é muito legal porque o Din pega a lança e ele bate contra a sua própria armadura e faz um teste, assim, de sonoridade do Beskar e ele percebe que é lança de Beskar puro. E a importância que eles dão pro Beskar ao longo desse episódio, mais uma vez, reforça, talvez, a minha teoria sobre o que o Moff Gideon tá fazendo e tal. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendaria fortemente que você fosse assistir, se não por nada, pura e simplesmente pelas teorias, porque eu acho divertido, às vezes, colocar um chapéu de papel alumínio e tentar, né, confabular aqui o que possa estar acontecendo. Então, vai lá dar uma olhada porque aí você vai, talvez, saber por que eu tô empolgada com o Beskar nesse episódio. Beleza, o Mandaloriano conseguiu as informações de onde, talvez, ele consiga encontrar a Ahsoka e ele vai lá, sai de novo da cidade. Ah, uma coisa que eu não falei, um negócio que eu achei muito legal desse episódio é que é a primeira vez, pelo menos que eu tenho memória, que a gente vê uma cidade murada em Star Wars e eu achei que essa cidade tem o episódio inteiro, assim, o clima de Corvus lembra muito várias coisas de Avatar da Last Airbender, que eu acabei de assistir, tipo, sei lá, uns meses atrás. E é uma série animada em que o Dave Filoni trabalhou, então é legal ver que as referências dele estão, tipo, meio que se cruzando e tal. E nessa cidade, em cima do muro, eles têm um portal onde tá pendurado um tubo, sei lá, que é o que eles usam pra marretar e dar o alerta de que a Ahsoka tá chegando e tal. E esse portalzinho com o tubo, ele me lembra muito os portais que aparecem no episódio 1 e acho que no episódio 7, episódio aí, realmente episódio, assim, os filmes, né, em The Phantom Menace e The Force Awakens, a gente tem uns portais que são tradicionalmente huttees, eles são dos huts. O que eu sei melhor, assim, as informações e tal, é o que aparece no episódio 7, que é do Nima Outpost. E Nima era uma hut que era comandante, assim, que era a gangster de Jakku. Então faz sentido que o Outpost chame Nima e faz sentido que tem ali o portal dela e tal. Aí o mando sai, então, da cidade, né, entra lá na floresta, vai seguindo as coordenadas que foram passadas pra ele. Nossa, estalou meu ombro. E a gente vê, muito rapidinho, assim, num cantinho da tela, pra vocês, aqui, assim, da tela, aqui, uma coruja posada em uma das árvores. E essa é uma referência, eu acho que não é direta, não, eu não acho que seja Morai, eu acho que é Morai, a coruja da Ahsoka, mas achei bacana incluírem a coruja porque a Ahsoka tem essa associação direta com corujas e tal, desde lá do Arco Mortes, e se você não sabe do que eu tô falando, você pode assistir o vídeo da Ahsoka, que eu fiz quando eu ainda tava tentando fingir que eu era um menino de verdade e não esse caos humano que eu sou. Outra coisa que eu achei bacana também da ambientação é que a gente vê, assim, ao fundo e tal, umas criaturas que parecem quase uns dealbacks gigantes, e eu ri muito porque, depois de ter assistido o episódio, quando eu entrei no Twitter, a Justina Ireland, que é uma das autoras que tá envolvida em High Republic, falou, ah, e tal, não sei o que, o berro que eu dei de dinoss... quando eu vi os dinossauros. E é um, enfim, é um easter egg super pequenininho, nem é necessariamente um easter egg, mas essa referência dela dos dinossauros tem a ver com uma treta... não é uma treta, mas, assim, com uma coisa que rolou na época que saíram as informações de The High Republic, porque tinha um vídeo, e nesse vídeo aparecia um quadro branco onde estavam várias ideias que eles queriam inserir e tal, nas histórias de High Republic, e uma das ideias que tava anotada no quadro branco eram dinossauros. E quando os dealbacks gigantes apareceram, e eu não tô dizendo que são dealbacks, é só porque, assim, é o que eles parecem, eu pensei também, e lá os dinossauros de High Republic, então ver uma autora envolvida em High Republic fazendo essa mesma piada, assim, me deu um certo conforto no coração. Além disso, é importante lembrar, The High Republic começa a sair em janeiro, e tô desesperada. Não sei se eu vou dar conta de fazer todos os conteúdos que eu queria antes disso, mas, enfim, a gente vai dando um jeito. Voltando para o nosso episódio, a Ahsoka eventualmente encontra o Din, e rola uma cena de luta entre eles super curtinha, mas muito maneira, porque, 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 o Din Djarin consegue parar os lightsabers da Ahsoka com a armadura de Beskar. Ela vem dar uma porrada nele assim, e ele segura com a armadura, e aí a gente fica, uou! E faz total sentido que o Beskar seja capaz de parar um sabre de luz, porque, afinal de contas, os Jedi e os mandalorianos sempre foram meio treteiros entre si. E várias das armas dos mandalorianos foram desenvolvidas justamente para poder enfrentar o Jedi. Então é irado que a gente veja que o Beskar tem essa capacidade. E isso é mais uma das coisas que conecta lá com a minha teoria do Moff Gideon. Então, de novo, se você ainda não viu esse vídeo, corre lá e vai assistir. O Din Djarin se dá conta de que não vale a pena ele ficar lutando com a Ahsoka, e ele diz, ó, peraí, 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 foi a Boca-Tan que me mandou aqui, aguenta aí e tal. E aí a Ahsoka fala, ah, eu espero que ela tenha te mandado aqui por causa dele. E aponta para o Baby Yoda, porque ela evidentemente tinha visto o orelhudinho e ela queria saber que diabos era aquilo. E aí a gente entra na parte que eu menos gostei do episódio, assim, essa parte realmente me deu uma certa... Que foi a Ahsoka conversando telepaticamente com o Grogu, que é o nome da criança, aparentemente, e descobrindo que ele foi criado em Coruscant, no Templo Jedi, que ele foi treinado por vários mestres Jedi ao longo dos anos, que quando rolou as Guerras Clônicas, ele foi escondido, e aí depois alguém roubou ele, ele não lembra mais o que aconteceu, e quando... e sei lá. Eu não sei se eu gosto muito dessa história, primeiro de tudo porque, assim, se ele foi treinado durante esse tempo e tal, por que que ele não sabe falar? Agora... Caceta! Tá. Agora eu gostei mais e menos. Mas, assim, uma coisa que tá me preocupando um pouco é essa conexão excessiva das coisas de The Mandalorian com o universo maior. Eu gosto das conexões, eu só não quero que a história, sei lá, eventualmente vire pra esquerda e entre de volta na saga Skywalker, sabe? Porque, embora seja uma galáxia muito, muito distante, seja um período que é coberto pela saga Skywalker, eu gostaria de ficar um pouco longe dessa galera um tempinho, dar uma respirada e... mas tá. Aí o Mando explica pra Soca, olha, minha missão era trazer ele até um Jedi, e você é Jedi, então tá aqui. Aí a Soca fala, ah, vou fazer um teste aqui com ele, faz lá um trelelê com a pedra, o Baby Yoda meio que não tá afim de brincar, mas aí o Mando vem com a bolinha, aquela bolinha que eu falei lá na abertura, e diz, ah, você quer? É só você puxar. E o Baby Yoda mostra que ele é capaz de usar a força e tal. E aí a Soca diz, olha, ele é muito apegado a você. E eu sei o que esse tipo de emoção pode fazer com até o melhor dos Jedi já treinado, o que, assim, a Soca querida, eu sei que ele era seu mestre, mas eu tenho minhas reservas em relação a dizer que o Anakin era o melhor dos Jedi, ele pode ser o mais forte, mas o melhor tá difícil. E aí o Dean meio que fica, tenta desenrolar, e ela diz, não, então vamos fazer o seguinte, eu tenho uma coisa que eu preciso fazer, eu preciso saber de uma determinada informação, se você me ajudar a obter essa informação, aí eu consigo, aí a gente vê, basicamente. E aí eles fazem esse plano, a Soca finge que matou o Dean, ela leva um pedaço da armadura dele, diz, ó, o seu caçador falhou e tal, rola uma mini guerrinha dentro da cidade, a Soca consegue invadir o quartel, sei lá, da magistrada, tem um duelo muito maneiro entre elas, e, assim, é engraçado porque não é necessariamente a melhor cena de luta coreografada de todo o universo e tal, eu até achei um pouco lenta, assim, pro que a gente andou vendo, né, se você comparar essa cena com a cena do The Last Jedi, é, assim, completamente diferente, mas é uma cena bem legal porque ela, em alguma medida, me lembrou um pouco o duelo do Obi-Wan com o Vader, lá no episódio 4, lá no A New Hope, por conta de ser mais, tipo, posada do que efetivamente guerra o tempo todo, né, da cambalhota e tal, e foi uma maneira também de, tipo, ah, então, a Soca que vocês estavam acostumados a ver dando pirueta e tal, era uma Soca adolescente, ela agora já é bem mais velha e tal, e ela agora luta se contendo um pouco mais, enfim, não sei, e aí acaba que a Soca consegue, né, derrotar a magistrada, e vem o momento mais mind-blowing do episódio, porque a Soca pergunta pra ela, aonde está o seu mestre? Aonde está? Grand Admiral Thrawn. E brother? O berro que eu dei quando ela disse esse nome, porque, assim, pra quem não conhece, Thrawn é um personagem super importante, ele era o antagonista principal da trilogia Herdeiro do Império, que era a trilogia que muitas pessoas que são fãs do Legends queriam ver como a trilogia sequel, tem várias coisas da trilogia sequel que meio que bebem na fonte dessa trilogia, mas tem várias coisas que não, e quando a Disney transformou todas as coisas que já tinham sido publicadas em Legends e tal, o primeiro personagem que eles trouxeram de volta, ou pelo menos o primeiro grande personagem que eles trouxeram de volta do universo Legends foi o Thrawn, e ele tem todo um rolê já publicado em três livros sobre como ele conseguiu o espaço dele dentro da Marinha Imperial, dentro do Exército Imperial, e ele é um personagem muito importante na série animada Star Wars Rebels, de que a Ahsoka também participou, e tem, enfim, várias outras coisas, várias outras conexões entre o Thrawn e Rebels que eu não quero entrar muito a fundo, porque senão pode ser spoiler, e aqui é spoiler de Mandaloriano e não do resto das coisas, mas enfim, quando ela disse esse nome eu fiquei, brother, que? E aí agora, que passou já um tempinho que eu assisti o episódio, eu tô um pouco preocupada, porque de novo, eu acho que eles talvez estejam conectando demais as coisas, e eu gostava de Mandaloriano sendo a sua coisa assim, separada, sendo o seu trequinho universo, stand-alone, mas eu tô aqui tentando trabalhar no meu coraçãozinho que isso é só um esquenta para uma eventual série animada que o Dave Filoni esteja produzindo, que vá trazer de volta o Thrawn, enfim, todas as discussões do que ficou pendente pós Star Wars Rebels, eu não vou entrar em detalhes de novo. Mas enfim, aí tem lá o encerramento do episódio, e a Ahsoka diz, ó, brother, eu não vou, eu não vou pegar a criança pra treinar, não, eu sei que eu sei, que você quer, mas não vai rolar. E aí ela diz pra ele, faz o seguinte, leva a criança até Tithon, que é um planeta onde tem um templo Jedi super antigo, um dos primeiros templos Jedi, coloca ele lá na pedra de observação, pedra de sei lá do que, pedra do pensamento, pedra da contemplação, não sei como é que ficou a tradução, e ele vai, se ele quiser, ele vai poder reach out, né, vai poder alcançar através da força, vai poder chamar alguém através da força, e se algum mestre Jedi ouvir, ele vem atrás do Baby Yoda. E aí o Mandaloriano meio que faz, tá, tudo bem, beleza, vamos pra mais um planeta, e eles vão embora. Esse planeta é um planeta que, assim, no universo expandido Legends, era bastante importante no cenário da Old Republic, era bastante importante na história do Darth Bane, salvo engano, que foi o cara que criou o Rule of the Two, se eu não tô muito errada, tá vendo, é por isso que a gente devia fazer roteiro quando a gente faz react, mas eu queria que fosse um react mais genuíno possível, e aí eu não fiz o roteiro, e aí tô aqui falando besteira. Python foi canonizado num jogo de RPG, e também ele já apareceu, acho que num quadrinho da Doutora Afra, mas é legal que tenha sido esse planeta, que é um planeta que já tá estabelecido, e tudo mais. Overall thoughts, né, do episódio, assim, pensamentos abrangentes sobre o episódio. Gostei da adaptação da Ahsoka para a série live action, estranhei um pouco a voz, porque a gente tava acostumado com a voz da Ashley Eckstein, que não é nem um pouco parecida com a da Rosario Dawson, e estranhei um pouco que os LeCou dela, a Ahsoka é uma togruta, e os togruta, assim como os Tulek, tem em LeCou, que é um, é um, tipo um apêndice de cabeça, assim, que faz, tipo, um rabinho, esse treco. Na série, ele tá mais curto do que ele tava em Star Wars Rebels, e assim, é mais ou menos a mesma coisa que, tipo, se o seu braço encurtasse do nada. É, então, achei um pouco estranho, mas é aquela coisa do detalhe do detalhe que só o fã chato vai perceber e vai se incomodar. Mas, assim, gostei do visual, achei a roupa dela muito maneira, uma roupa meio de samurai e tal, bem, bem bacana. Gostei muito da introdução da magistrada, achei bacana ter uma personagem feminina no lado oposto, acho legal que as duas vezes que o Dave Filoni dirigiu episódios, ele fez questão de colocar antagonistas femininas, então, pontos para o Dave Filoni, a gente tá vendo o que você tá fazendo e a gente gosta. Fiquei com umas dúvidas, tipo, quem era aquele senhor que no final tava vestindo a roupa da magistrada? Tipo, por que que alguém botou a capa de magistrado nele? Ele era o magistrado antes dela virar a magistrada? Qual é o papel da magistrada em todo o grande esquema de coisas? Aparentemente, ela tava construindo naves pro Tron, talvez? Não sei, talvez? Fiquei com algumas dúvidas, mas é pra isso que o React serve. Amanhã tem vídeo com perguntas e respostas, então, se você ficou com alguma pergunta, você pode deixar ela aqui nos comentários, e aí eu posso caçar os comentários pra tentar incluir eles também no vídeo de perguntas e respostas, ou você pode ir lá no Instagram e deixar na caixinha de perguntas, porque amanhã eu vou gravar o vídeo de perguntas e respostas, e sim, eu sei que um dia só pra dar tempo de entrar no vídeo de perguntas e respostas é muito pouco tempo, mas pode deixar, se você tá chegando aqui um ano depois que esse episódio saiu, você pode deixar aqui nos comentários que eu prometo que eu venho aqui te responder. E acho que era mais ou menos isso, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, se vocês gostaram da Soka, se vocês também estão bolados com esse negócio do Tron, e até a próxima, que a força esteja com vocês, sempre, porque este é o caminho. e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri